Calou, 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 calou Cristian Cueva, levantou pra dentro da área, escorou de cabeça o Rodrigues Vai o Johan, bateu, primeira trave, desvio Ela passa, cruzada, vai embora, o batalha é bom no alto Deu uma raspada de cabeça Se manda o Bruno Fuchs São vários jogadores do Atlético chegando na entrada na área Ergueu a cabeça ao Bruno, cruzou, Paulinho Chapou de pé direito pra fora, aos 32 minutos A grande chance do galo 8 minutos do segundo tempo, Johan no levantamento, desvio do batalha Ela vem aqui do lado direito, onde está o Pavon Toque na brecha, Hulk ergueu a cabeça Passagem do Johan de bicicleta Você tá revendo, posiciona o corpo Se apresenta o Hulk Aí a bola rolada pro incrível Hulk, tá dentro da área Puxou a linha de fundo, cruzamento perigoso pra trás Johan Pavon avança, Pavon Lá vem Galo, lá vem Pavon Buscou, que balança E Baldinho vai fazer o Hulk E lá dentro É dele, é do Galo Que felicidade Gol Lá dentro é do Galo Contra-ataque espetacular no ataque do Galo Uma jogada de Pavon Pro Paulinho rolou sozinho Pro incrível Hulk Ele esmaga a rede do goleiro Ele nasceu pra jogar no Atlético O jogador mais decisivo Que eu já vi com essa camisa Se faz gol no meio do campo contra o Rafael Tem que ser normal Pra ele Na cara do gol rolou 1x0 Galo e Gui Nós temos Patrick e Arana Guilherme Arana de volta Que imagem agradável Ao torcedor do Galo Vem pro lugar do Rubens Ele está de volta Guilherme Arana, digamos assim Pra participar do último quarto do jogo Tchau Anovina o jogo Acabou de entrar Raspada de cabeça do Barcos Fecha pra fazer a cobertura O Bruno Fux Não foi o Everson Barcos É pênalti pro Aliança Lima Pede pra esperar, Simão É a posição do Barcos lá Olha lá o impedimento O impedimento Esse ângulo aí Dá pra ver que o Barcos Está com o pé à frente Do penúltimo defensor Isso aí foi captado pelo Depois do pênalti Se bem marcado Havia um impedimento Foi autorizado Cristian Cueva Bateu no capricho Jogou por cima Tocando de leve no Cueva Ficou oferecido ao Barcos Zanelato lá pelo lado direito Ataca também o lateral Viltes E tome cruzamento Ali pra dentro da área Deu sobra Barcos Dominou Girou Como o Kudê falou A importância desse jogo Sabíamos que era uma final E é muito difícil Depois do jogo Muito pegado No clássico No último sábado Acabei de falar Que pro Kudê Depois do jogo É difícil você dormir logo Adrenalina Tudo Você vai dormir de madrugada E no domingo Viajamos pra cá De madrugada também Acaba sendo duas noites Sem dormir direito Então ontem Que a gente conseguiu dormir bem Então tudo isso Pesa muito Pra chegar em campo E estar no seu melhor nível Mas a entrega É fundamental Todo jogador Deram o seu máximo Como o Kudê falou Quando a gente fez um a zero Eles colocaram ali Dois, três atacantes altos Estão querendo não Muita bola aérea Então nossa equipe Principalmente A linha defensiva Quero parabenizar a equipe Porque tiveram muito bem hoje Não é fácil Um jogo fora de casa Libertadores E sofrer tantas cinco bolas aéreas E não tomar gol Então acho que isso é muito importante Isso mostra Acrescente o nosso time aí Esperamos continuar assim Crescendo a cada jogo Pois é, ainda estou suando o frio aqui Desde ontem Que eu estou com um pouco de febre Interna E é muito ruim Me tomando um remédio Mas graças a Deus Consegui entrar em campo Consegui ajudar meus companheiros São coisas que a gente consegue superar Quando é assim O mais importante é É poder sair daqui Com o objetivo cumprido Que era a vitória A gente sabia Sabíamos que ia ser muito difícil Mas até porque também Eles também estavam com a pressão E a vitória também era muito importante para eles Mas independente de qualquer coisa É poder voltar para casa agora Mesmo sendo cansativo Puxado A gente mal fica com a família Mas quando a gente consegue o resultado positivo É bom Que nos dá mais ânimo A gente chega em casa com mais alegria Para recarregar nossas energias Eu tenho duas interpretações Essa pergunta Se eu me sinto mais seguro Em termos de adaptação Ou mais seguro Em termos de confiança Eu sempre Eu sempre soube que a Libertadores É sempre muito pegada Né? A questão de confiança Eu cheguei no Atlético com 34 anos Já tinha jogado Champion da Ásia Champion League Copa do Mundo Campeão da Copa das Confederações Enfim Acho que é um pouco de experiência Que a gente vai adquirindo E em Copa Libertadores É guerra Eu fora de casa A gente sabe que Que é guerra Que tem que ir com Na máxima força Máxima concentração A gente sabe o que nos Causou, né? Os dois primeiros jogos em casa Desculpa As duas primeiras rodadas O primeiro jogo em casa Que a gente perdeu E depois Quanto Paranaense Começar com duas derrotas Na Libertadores É sempre muito mais difícil Para depois ter que correr atrás Ter que ir buscar Isso vem nos custando caro Então a entrega é maior A pressão é muito maior E a gente está aqui para isso É como o Kudê falou A gente não sabe o que é Viver em paz aqui A pressão é muito grande Eu costumo falar lá em casa Para minha esposa Que depois cheguei no Brasil Comecei a ter cabelo branco Não tinha Mas é isso É pressão A gente ama O futebol é bom por isso Porque Todo jogo a gente é posto em prova E a gente quer dar mais A gente quer Quer ser melhor do que nós mesmos A cada dia Então Acho que o bom do futebol é isso Que você pode provar Para você mesmo Que você pode ser melhor A cada dia Voltou o nosso terror Não dá paz para ninguém Mas enfim Se perguntou do Do Paulinho Todo mundo sabe É sempre fácil jogar com o jogador Que tem muita técnica E o Paulinho é um cara Que tem muitos recursos E claro que os gols Vai dando mais confiança Não é à toa Que ele é o nosso artilheiro Na Libertadores Esperamos que ele continue assim Fazendo gols Se destacando E com certeza Vai nos ajudar bastante Mas Claro que Acho que não é só eu e o Paulinho A gente tem um suporte Extraordinário ali O Zarate Acho que dá vida Ajuda muito O Pavão O próprio Orra O Patrick Quando entra ali O próprio Vargas também Quando tem que jogar comigo Com o Paulinho Enfim Acho que todos os jogadores Têm muita qualidade Não é à toa Que fazem parte Desse plantel nosso aqui E a gente espera Que o Paulinho Mantenha isso aí Que nosso coletivo Mantenha-se cada vez mais forte Porque Quando o coletivo Tá forte Como eu costumo falar sempre O individual Ele acaba se destacando E esperamos que continue assim Até o final do ano 90 90 Você falou Caraca Nem eu tinha ideia Você viu o tanto Que a gente joga aqui Em apenas dois anos e meio Fico muito feliz Em Tá conseguindo esses números aqui A gente sabe Que não é fácil 90 vitórias São muitos jogos mesmo Como eu sempre falo A responsabilidade é muito grande De De vestir essa camisa Defender essas cores aqui Espero Tá somando ainda mais É claro que Com títulos Que com certeza A gente vai Acaba escrevendo Lindas histórias Quando a gente ganha título Que é muito mais importante Pra história do clube também Espero continuar Tá crescendo Tá levando alegria Pra todos os atleticanos Todos os brasileiros E Acho que é isso aí